Você nem sabe se quer ser mãe, mas o algoritmo já tá lá, te empurrando uma propaganda de congelamento de óvulos. Não basta a tia perguntar quando vem o bebê, agora até o feed começa a te falar que chegou a hora. Vendido como um seguro fertilidade, o congelamento de óvulos oferece às mulheres o que a natureza não garante. Tem! Congelar os seus óvulos pode ser uma ótima opção pra manter a qualidade deles. Seja pra adiar a gravidez, seja pra adiar a decisão sobre uma gravidez. Mas quanto dessa garantia é na verdade só uma possibilidade como todas as outras, com chance de sucesso e de frustração? Mais que isso, quando ele vem pra atender uma necessidade real e quando ele começa a servir a uma sociedade que não tolera mães que trabalham? A pressão pela maternidade tem desviado o nosso foco dos dilemas desse procedimento? Ah, você já congelou óvulos? E eu me sentia de verdade insultada com esse tipo de pergunta assim de você ultrapassar um lugar, é uma coisa tão íntima. O meu nome é Barbara Libório e é sobre isso que eu vou falar hoje. A busca por congelamento de óvulos disparou no último ano, mas esse não é um procedimento exatamente novo. Ele surgiu no início dos anos 2000 como alternativa pra preservar a fertilidade de mulheres com câncer. O tempo passou, o congelamento evoluiu e começou a ser vendido também pra mulheres saudáveis em idade fértil, mas que queriam adiar a maternidade. Essa lógica de preservar a fertilidade, a gente também tem um caminho aí percorrido pela medicina, no que a gente chama de biomedicalização. Como você começa a usar a tecnologia é porque a gente chama de aprimoramento. Então você não tá mais buscando só não ficar doente, você quer usar o máximo de potencial que o seu corpo tem pra dar. Na prática, o congelamento funciona assim. Primeiro você faz uma bateria de exames pra checar hormônios, útero e ovário. Aí você começa um tratamento que vai estimular a sua ovulação. São injeções de hormônios e medicamentos todos os dias. E essa etapa pode durar até 12 dias. Normalmente a gente libera de 1 a 2 óvulos por mês, mas aqui a intenção é liberar de 10 a 20 óvulos pro congelamento. E pode ser que isso não olhe de primeiro. Aí o processo se repete. Se der certo, os ovos são retirados e congelados em um freezer. Eles ficam lá até a dona resolver usar e isso pode levar até 10 anos. E é justamente esse tempo que o mercado tem oferecido a tantas mulheres. A maioria dos médicos indica que o congelamento de ovos seja feito até os 35 anos. Mas por quê? Mulheres antes de 30 anos, elas têm em torno de 80% de chance de engravidar em um ano. Depois dos 40 anos, a mulher tem em torno de 20% de chance ou menos em um ano de engravidar. A fertilidade da mulher passa a diminuir consideravelmente após os 35 anos. Então, idealmente, a mulher deveria pensar em congelar após os 30 anos. Entre 30 e 35 anos. Ou, no mínimo, avaliar a quantidade de óvulos que ela possui, sem pensar em qualidade de óvulos. E avaliar se é o caso dela. Ou seja, ao fazer o congelamento, a mulher compra tempo. As chances que ela tem de engravidar no presente são preservadas para engravidar no futuro. Sim, chances. Porque o congelamento não é garantia de gravidez, nem antes e nem depois de 35 anos. Muitas vezes, ao descongelar os óvulos, a gente perde esses óvulos. E mesmo quando a gente implanta os embriões, a gente pode sim ter um abortamento. Ou nem evoluir essa gestação. Então, não é garantia disso. Então, a gente pode congelar muitos óvulos quando jovens. E ainda assim, não conseguir ter um bebê em casa. Ou ter uma gravidez. Quem promete uma gravidez, está prometendo errado. Sabe, é assim, mau caratismo prometer uma gravidez. Por isso, não dá para dizer que o congelamento é um seguro. Algo que você faz agora para se garantir no futuro. Eles parecem mais com uma aposta. Que pode ou não dar certo. E é uma aposta cara. Em algumas clínicas, o procedimento chega a custar 40 mil reais. Você não paga só pelo congelamento. Os remédios, os exames e o tempo que esses óvulos ficam na clínica também são cobrados. Falar do valor é importante porque ajuda a gente a entender um dos principais motivos que fazem muitas mulheres empurrarem a paternidade para depois. O trabalho. Adiar a gravidez por conta da carreira e dos estudos é um movimento que vem acontecendo desde os anos 90. E o congelamento vem para ampliar o tempo pelo qual ela pode ser adiada. Eu tenho muitas pacientes que falam para mim, não, eu quero ter um filho daqui a seis meses. E aí elas mudam de emprego, tudo, elas falam, não, eu vou ter que segurar. A entrada e a valorização da mulher no mercado de trabalho é muito importante. Tem acontecido com muita luta há décadas. Só que nesse processo, a maternidade tem sido colocada como inimiga da carreira. Então sim, dá para dizer que o congelamento de óvulos é um avanço que traz muitos benefícios. Mas será que essa busca pelo congelamento por mulheres férteis e saudáveis seria tão alta se a gente vivesse em uma sociedade mais acolhedora com as mães? Não. Eu com certeza acho que ela cairia. Principalmente as grandes empresas estão começando a ofertar esse serviço. A gente, enfim, leigamente pode pensar, nossa, que bom, é algo a mais para o trabalhador. Mas na verdade, se a gente for olhar friamente e colocar na ponta do lápis, é porque apesar de ser um procedimento caro, ele ainda é mais barato para a empresa do que dar uma licença maternidade. É mais barato para a sociedade do que custear creche. Então assim, o que pode parecer um benefício pode ser enganoso. Ele serve ao capitalismo, porque o capitalismo não é interessante, para aquela empresa não é interessante que você tenha condições de ser mãe, de exercer sua maternidade. Se é isso realmente que a mulher quer naquele momento, ela fica inclusive inibida às vezes, porque, ah não, mas a gente está te oferecendo congelamento, então por que você vai ter filho agora? O congelamento é caro e não é uma opção para todas as mulheres. Mas licença maternidade, paternidade, estabilidade financeira e horários flexíveis para as mães, se garantidos, podem atender a todas as mulheres. E é disso que a gente precisa. This is Kate. No, I am not busy at all. Para quem pode pagar, o congelamento vira uma saída. Mas para quem não tem como, a rotina é quase sempre essa. Cobram da gente a maternidade o tempo todo, mas o apoio que a gente precisa para isso não existe. E o peso recai também sobre quem nem sabe se quer ser mãe, mas é impactada pela urgência de preservar essa fertilidade. O problema de você usar a idade do jeito que a gente está usando é esse. É que você tenta generalizar algo que não é generalizável. E aí você cria o que você chama de pânico, né? E cada vez mais cedo, né? Porque, assim, você tem a pré-infertilidade, que é, sei lá, dos 30 aos 35, mas você vai ter a pré-pré, então aos 25 as mulheres vão se preocupar porque é aos 30. E aí você vai... É uma cadeia infinita de neura, assim. E que a gente nunca vai ganhar. É isso que dá dó, né? Além disso, é importante lembrar que as possibilidades de ser mãe são múltiplas. Aqui nas minhas a gente luta para que ninguém precise escolher entre ser mãe ou crescer na carreira. E a nossa luta é para que isso não seja a regra e não a exceção. É a boa notícia que você pode nos ajudar nisso. Compartilhe nosso vídeo, deixe o seu joinha e, se puder, ajude a gente no Catarse. Até semana que vem! E aí E aí Amém.